2 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A presidência suspende a presente reunião. Já apresentamos os regimentos regimentais que sejam encaminhados ao comando da Polícia Militar, pedindo de providência para intensificar operações no norte de Minas, com vista a garantir a segurança necessária às pessoas acampadas e assentadas nesse território, especialmente na Fazenda Norte América e no assentamento Estrela do Norte, no município de Montes Claros. Outro requerimento, também dos dois deputados, Cristiano Silveira e Rogério Corrêa, os deputados subscrevem e requer que seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos no município de Montes Claros para debater conflitos agrários e sua repercussão no norte de Minas Gerais. Outro requerimento, eu quero passar a presidência para o deputado... Para quem que eu passo? Para o selinho? O deputado Celito Citroacel, para a leitura de requerimento de minha autoria. Com a palavra o deputado Cristiano da Silveira, para a leitura do requerimento de sua autoria. Seleitivo, seu deputado da Comissão de Direitos Humanos, deputado subscrever, quer seja encaminhada a mesa de diálogo e negociação, o centro de apoio personal das promotorias e justiças de conflitos agrários, a Defensoria Pública de Minas Gerais e a Comissão de Direitos Humanos e minorias da Câmara dos Deputados, pedido de providências para averiguar as denúncias apresentadas a essa comissão e implementar, no âmbito de suas competências, as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a segurança das famílias acampadas e assentadas no norte de Minas, considerando a atuação das milícias e violação de direitos na região. Requer a índice de encaminhados referidos órgãos às notas taquigráficas da 5ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 25 de 4º de 2018. Esses são os requerimentos. Em votação aos requerimentos, deputados, que eu aprovo ou permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao presidente, deputado Cristiano da Silveira. Compreida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, convoco os membros para a próxima reunião ordinária.